Feiras e Negócios, um oferecimento Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Calas, incorporações e construções. Sanko Espumas, líder em qualidade. Roca Bar, original, agora no Shopping Iguatemi Campinas. E Acrimet, a criatividade é serviço da organização. O programa dessa semana tem a AgriShow com as tecnologias do homem do campo e, claro, uma visita nossa a Feimec. O programa está interessante e vamos a ele. AgriShow 2018, um oferecimento Cicredi. Gente que coopera, cresce. Clemente, o Cicredi é uma história centenária de bons resultados, não é? Exatamente, Zé. O Cicredi iniciou-se lá no Rio Grande do Sul, na linha Empeial, Nova Petrópolis, onde a cooperativa de lá faz parte do nosso sistema Cicredi. E a nossa cooperativa, ela teve a sua origem no sudoeste do Paraná, precisamente no município de Mariópolis, onde 27 associados tiveram a ideia de construir uma cooperativa de crédito e que hoje é a nossa Cicredi Parque do Araucari. E a nossa participação em Ribeirão Preto, ela vem com o objetivo de poder também trazer para a região de Ribeirão Preto os serviços e produtos do Cicredi à disposição do nosso associado e poder, dessa forma, contribuir com o desenvolvimento dessa região, que já é uma região realmente muito desenvolvida, mas o principal objetivo nosso é poder, através dos nossos produtos, viabilizar o negócio do nosso associado. E a nossa presença no AgriShow, ela vem de encontro, justamente, de poder viabilizar os investimentos por parte do nosso associado, no momento que ele precisa fazer uma melhoria no seu parque de máquinas ou também de uma nova tecnologia na sua propriedade, o Cicredi vai estar podendo viabilizar recursos, uma vez que os nossos recursos do agronegócio, eles representam 18% do nosso quadro de associado, desses 18%, 90% deles são da agricultura familiar e que a sua principal finalidade é a produção de alimentos. E o Cicredi, então, tem essa responsabilidade de poder viabilizar a atividade do nosso produtor rural, que é realmente visar a produção de alimentos e também gerar lucro para o seu sustento e também a capacidade de continuar a produzir. Vocês estão comemorando o primeiro aniversário aqui da agência de Ribeirão Preto, não é? Exatamente. Hoje é motivo de festa, porque exatamente no dia 2 de maio de 2017, nós inauguramos a primeira agência na Avenida Couto Magalhães. Então, quer dizer, hoje, justamente, o AgriShow está comemorando, então, um aninho aqui em Ribeirão Preto, já com a segunda agência também aberta junto ao centro, na Praça Carlos Gomes, no dia 8 de dezembro, e temos também a programação para uma terceira agência já para o mês de agosto desse ano, na Avenida das Saudades. Quer dizer, ampliando a nossa área de atuação junto à nossa comunidade, que realmente a gente possa atender a demanda de todos os nossos morradores aqui da comunidade de Ribeirão Preto, que eles possam, realmente, vir fazer parte do sistema Cicred. E quero aqui aproveitar a oportunidade a convidar você, que ainda não é associado, vá até uma agência do Cicred para conhecer melhor e aí sim poder se tornar um associado e poder também usufruir dos produtos e serviços que o Cicred tem a oferecer. Cicred não para de crescer, não é, presidente? Exatamente. Nós temos crescido ao redor de 20% ao ano e esse crescimento se dá pelo nosso modelo de governança, onde o nosso associado tem a possibilidade, inclusive, de participar do modelo de gestão da cooperativa. E o grande diferencial, quer dizer, tudo aquele resultado produzido pela cooperativa, ao final do exercício, parte desse resultado retorna ao nosso associado em conta corrente dele. Quer dizer, aquilo que foi produzido, o Cicred, embora não tenha taxas agressivas, mas sim uma taxa mais competitiva, mas esse resultado produzido pelo associado, ele retorna para ele, que é uma vez que ele é o dono do negócio. O Cicred, eu acho que acredita no trabalhador brasileiro, né, a ponto de garantir o sucesso do empreendimento, não é isso, presidente? Não só acreditamos, como somos patrocinadores desse crescimento. Uma vez que a gente realmente se denomina como a entidade financeira da comunidade, a gente sempre está apoiando todas as iniciativas, buscando viabilizar parcerias, aonde quem percebe o ganho é o nosso associado. Ele tem que perceber que o Cicred é importante para o seu negócio. Esse é o objetivo do Cicred, é ser um fomentador do negócio do nosso associado. É um bom negócio ser associado do Cicred? Com certeza, e por isso a gente recomenda a vocês virem se associar ao Cicred para poder usufruir e nos auxiliar e nos ajudar também a fazer a gestão da nossa cooperativa. Parabéns e sucesso! Nós que temos que agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão de levar o conhecimento ainda à nossa sociedade, aqui nós somos muito recentes ainda, que não nos conhecem, fica o convite de vir realmente conhecer e fazer parte do nosso Cicred e obrigado o apoio de vocês por isso que vocês têm realizado. O Silas, o Cicred administra com muito cuidado e precisão num sistema muito próximo associado, não é? É isso, o diferencial do Cicred é que nós temos um relacionamento muito próximo, a gente conhece o nosso associado, a gente conhece a atividade do nosso associado e acima de tudo a gente conhece a comunidade que a gente está inserido e com base nesse contexto, associado, a sua atividade e a realidade daquela comunidade, a gente consegue ser mais assertivo no atendimento desse associado. AgriShow 2018, com muitas novidades para o homem do campo. É isso aí, a Rios é uma empresa americana com 50 anos no Brasil, esse ano a gente completa 50 anos aqui e um presente de aniversário para o país, em 2016 a gente trouxe aqui para o Brasil o serviço RiosNet, de banda larga por satélite, que é super apropriado para o pessoal do campo, para o produtor rural. Então, fazendo analogia, imagina que você instala na sua casa uma antena, tipo essa que vocês usam para pegar sinal de TV, só que essa antena agora te dá internet de alta qualidade, na sua casa. A Rios também entrega junto com essa antena um aparelho de Wi-Fi, então você abre o Wi-Fi e você consegue acessar a internet do seu celular, do seu laptop, do seu aparelho, qualquer aparelho conectável via Wi-Fi. Então, essa é a facilidade. Todo o equipamento pertence à empresa, apenas o serviço ao homem do campo, ao assinante? Exatamente, o produtor rural, o homem do campo não tem que comprar nada, tá? Ele assina o serviço, paga uma mensalidade, depois da instalação. Uma vez que ele instala, hoje na média em 4, 5 dias a gente está colocando o serviço funcionando na propriedade ou na casa dele, tá? Então, essa também é uma característica. Esse serviço hoje está em 4 mil municípios do Brasil, o Brasil tem 5.560 municípios, tá? Então, hoje a gente já está em 4 mil. Até o final do ano a gente vai estar em 4.900, então praticamente todo o país coberto com essa tecnologia agora. E a grande vantagem é que você estando coberto, você não tem que ligar para a gente para perguntar se tem visada, se tem cabo, se o cabo chega, se dá para ver a torre, e não tem isso, né? Então, tem uma parede que dê para ver o céu, a gente consegue colocar a internet para você. A operadora é regulamentada pela Anatel? Exatamente, a Rio, como eu falei, é uma empresa com 50 anos no Brasil, esse serviço que a gente presta é regulamentado pela Anatel, nós temos obrigações, né? Então, além da qualidade e estabilidade do serviço, outra coisa que é fundamental, né? Quando as pessoas compram internet é o atendimento. Você tem a certeza que você tem um canal, um telefone 0800 para ligar, qualquer hora do dia e da noite, você vai ter um atendimento técnico, né? Então, isso é fundamental, faz parte do serviço que a gente entrega. E existem muitas formas para contratar esse serviço? Sim, esse serviço você pode contratar, primeiro, pelo site, diretamente no site. Se você é adepto a comprar coisa pela internet, você pode fazer isso pelo nosso site, né? O site é Heelsnet, né? Aquela maneira que está ali atrás, como é que soletra, né? Ou, para facilitar, www.viasatelite.com.br, tá? Então, primeira maneira, através do site. No site também, se você preferir, tem um telefone 0800 de venda, que você pode ligar lá, conversar com alguém pelo telefone e comprar. Ou, se você gosta de falar com alguém, olhar olho no olho, no próprio site você tem uma abinha lá que você procura uma loja. Então, ache uma loja no seu município. Então, a gente tem uma rede grande de parceiros, associados, que vendem o nosso serviço, tá bom? É assim que a gente pode fazer. Perfeito. Parabéns pelo produto. Obrigado, estamos à disposição. Até mais. Baldam tem uma história de muito sucesso e muito trabalho, com 90 anos de tradição, não é? 90 anos de tradição, comemorando aqui, junto com a Grishow, na nossa 25ª participação. Estivemos aqui em todos os anos, e estamos aqui apresentando uma nova Baldam. uma Baldam de cara nova, logo novo, cores das máquinas novas e grandes lançamentos. Mas com a mesma qualidade de sempre, não é? Mesma qualidade e grandes novidades. Grandes lançamentos. Estamos aqui lançando a Gigamax, que é uma plantadeira de 22 a 42 linhas, que é alta tecnologia. A Maracatu, que é uma plantadeira para o médio e pequeno agricultor. E uma grade de grande porte, de 128 discos, chamada Movelha. Então, aqui no Grishow, nós estamos trazendo todas essas novidades. Sempre respeitando muito o comprometimento com o cliente, não é? Sim, o comprometimento e a tradição que a Baldam tem desses 90 anos, bastante conhecida no mercado. Tecnologia e bons serviços agregados em todos os sentidos? Eu acho que hoje, para a gente atender o nosso cliente, não é só vender a máquina. Na realidade, nós temos que garantir que a máquina tenha a eficiência que ele está precisando. A funcionalidade, então, está garantida nesse serviço? A nossa prioridade é ajudar o agricultor a produzir cada vez mais e cada vez melhor. Então, as nossas máquinas têm que funcionar, têm que trabalhar bem no campo. O Brasil possui uma terra extremamente fértil. E a Baldam, acreditando nessa fertilidade, procura sempre o melhor para o agricultor? É, eu diria que mais do que a terra fértil, nós temos excelentes agricultores, né? O Brasil hoje é um país com alta tecnologia e altas produtividades. E a Baldam quer cooperar com isso. O agricultor precisa de implementos, precisa de máquinas, para que ele gere cada vez mais resultados na sua lavoura. E nós estamos ajudando no que a gente pode. Parabéns e mais 90 anos pela frente. Desejamos um sucesso para todos, um ano de 2018 maravilhoso. Estaremos juntos com nossos agricultores. E temos muito orgulho de estar em agro, de ser agro e de ser Baldam. Jumil, uma empresa familiar, 82 anos de tradição, de muito legado. Terceira geração, já há 25 anos dentro do AgriShow. E o que a Jumil luta o tempo todo, como uma grande empresa, principalmente ligada ao processo do produtor na fazenda, é tentar trazer e manter a tradição aliada à alta tecnologia. Então, todo o nosso direcionamento são para produtos que consigam trazer alto desempenho para o produtor, alta qualidade e resistência. Esse é o nosso trabalho do dia a dia. Todo esse trabalho regado há muito respeito ao ecossistema? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, de qualquer maneira, se a gente não consegue respeitar o ecossistema, seja do produtor, seja a nível de indústria, que hoje a Jumil tem uma nova empresa, uma nova companhia, com toda a captação de água, tratamento, etc. Como nós podemos dizer que nós teríamos respeito à terra e a nós mesmos? Então, essa é a grande puxada. A Jumil atende às necessidades do produtor, proporcionando três anos de garantia a todos os equipamentos? São alguns equipamentos segmentados, principalmente os equipamentos que exigem maior durabilidade, como no caso o vagão misturador de ração total, são, sim, três anos. A única empresa que dá garantia no fundo do coxo e parte estrutural. Então, essa é uma grande pegada. Cada equipamento com a sua característica e com aquele valor que pode ser percebido pelo cliente, não simplesmente aquilo que a gente quer vender. Vocês têm um trabalho de intensa pesquisa? Sem dúvida nenhuma. A gente procura traçar o nicho de produtores não pelo tamanho, mas sim pelo processo tecnológico em que cada qual está. Então, com isso, a gente consegue desenhar um projeto, iniciar uma máquina com os atributos necessários para cada cliente. O portfólio hoje apresenta 18 famílias de produtos, é isso mesmo? É isso mesmo. 18 famílias e com muito orgulho, do pequeno até o grande. Então, nós estamos falando de máquinas de duas linhas de plantio, até 60 linhas de plantio, que dão, em média, 320 hectares por dia. Então, a nossa abrangência é bem interessante. A família é muito respeitada em todos os sentidos pela Jumil? Sem dúvida nenhuma. Batatais é uma cidade pequena, são 55 mil habitantes. Como nós somos a terceira geração, acho que as coisas se entrelaçam. E nesse entrelaçar entre produtores, cidade e empresa, eu acredito que essa seja a maior força da Jumil. Parabéns e vida longa a toda essa empresa e todos os envolvidos. Muito obrigada. No que dê, a Jumil, estaremos com um esforço total para atender a todos. AgriShow 2018. Um palco de muitos lançamentos, muitas novidades. Vocês desenvolveram um projeto com conhecimento de causa? O agronegócio brasileiro, nos próximos 10 anos, vai exportar 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos muito mercado para crescer, mas o preço vai ser esse. Portanto, nós precisamos de um choque de eficiência para ter margem, ter lucro com essa exportação que o Brasil terá. Vocês desenvolveram uma plataforma de serviços, é isso? É exatamente isso. Na verdade, é uma plataforma onde todos os componentes para que o produtor agrícola possa ter a sua gestão, estão compostas nela. Então, desde o planejamento orçamentário, a parte toda da orçamentação econômica, financeira, todo o controle da operação da fazenda, os resultados que ele pode ter por talhão, por variedade que ele está plantando e tudo mais, está presente na plataforma. De forma que o produtor saiba exatamente o que custa, onde custa, onde ele ganha, onde ele perde. É o que nós dissemos, ele ter a precisão da agricultura. Se fala muito da agricultura de precisão, mas nós estamos propondo a precisão na agricultura. E o mais bacana, é feito de uma forma muito, muito, muito simples. É tranquilo usar como o Facebook. A pessoa usa o Facebook, usa o WhatsApp, ele pode usar o Eagro também. Como que a gente faz para acessar todo esse serviço? O produtor que quer participar desse momento vitorioso que o agronegócio brasileiro vai ter nos próximos 10 anos, ele precisa, antes de mais nada, ser curioso. Portanto, visitar o site, aprender sobre a tecnologia, que é extremamente simples, mas ele não pode ter bloqueio ou medo, ele tem que ter curiosidade. É isso que nós pedimos. Seja curioso, vá atrás e consiga melhorar os seus indicadores. Você é autor de muito conteúdo nesse setor? É, o nosso trabalho é o planejamento estratégico do agronegócio. Nos últimos 20 anos, são mais de 60 livros publicados em 10 países, sempre chamando a atenção do potencial do Brasil e da necessidade da adoção de tecnologias, como essa tecnologia digital que está sendo lançada aqui. Muito obrigado e sucesso! Nós que agradecemos essa oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado, um abraço! AgriShow 2018, com muitos lançamentos, muita inovação para o agronegócio. A Ilumissol Energia Solar tem sede em Cascavel, no estado do Paraná, e vem até a AgriShow este ano apresentar as principais novidades, os principais benefícios para o agricultor, para o homem do campo, ou mesmo para o empresário. Uma residência também é possível instalar o que a gente veio apresentar aqui, que é um sistema que permite a redução de até 95% no valor da fatura de energia elétrica. Então, é um sistema fantástico. A gente trabalha nos mesmos moldes do sistema europeu, e é um sistema que tem uma garantia de até 25 anos, 25 anos de geração. Então, investimento para a vida toda. Geração de energia através da energia solar? Isso mesmo. Geração de energia através da radiação do sol. O sol está aí para todos, né? Então, temos que aproveitar essas facilidades, e nós cuidamos de todo o processo para o nosso cliente, desde o dimensionamento, passando pela parte de homologação junto à concessionária, temos serviço de engenharia próprio, temos instalação própria, e atendemos todo o Brasil, atendemos o Brasil inteiro aí. O sistema é pago rapidamente de investimento? O sistema hoje, no meio rural, ele tem um retorno em média de 6 a 7 anos. A boa notícia é que existem linhas de financiamento. O próprio governo incentiva o financiamento por linhas oficiais, o próprio BNDES, Banco do Brasil, e cooperativas de maneira geral. O Brasil todo consegue aderir a essas linhas de financiamento. Como eu falei, 25 anos de garantia de geração e uma vida útil acima dos 40 anos. Como o cliente faz para contratar esse serviço? Você que tem aí uma fatura alta, está incomodado com os aumentos constantes da sua conta de energia elétrica, entre em contato com a gente, acesse o nosso site www.ilumesolenergiasolar.com.br Parabéns e sucesso! Muito obrigado! AgriShow 2018, um oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce! Nós somos o Cicred e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para a Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados com lazer completo e ótima localização. Acesse revoluçãoimobiliária.com.br Incorporação e construção Calas Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. A Feimec é uma feira espetacular, que tem dentre os seus participantes, empresas, grupos, que tem no seu DNA a história da indústria, a história da mecânica. Um exemplo disso é o grupo Banner, que está aqui representado pelo Ricardo Lerner, que tem no seu genótipo a história da indústria. Porque o seu pai já fazia há muito tempo máquinas. E hoje vocês estão como os grandes importadores de equipamentos. Isso, exatamente. O grupo Banner, ele traz máquinas de vários lugares do mundo. E nós procuramos trazer máquinas que possam atender todas as faixas e todos os tipos de clientes e de indústrias que existem no Brasil. Então a gente pode atender desde a pequena indústria, da indústria onde o dono opera a máquina, até grandes montadoras, grandes indústrias. Enfim, todo o portfólio, exatamente. Estava vendo aqui no seu portfólio, você tem um mundo de empresas aqui que realmente valem a pena serem destacadas. Esta prensa servo-mecânica, não é? Servo-acionada. Servo-acionada, sei, é muito interessante. É muito interessante, é um salto na tecnologia, na conformação de metal. A prensa servo-acionada, ela faz com que a estamparia gaste muito menos com o ferramental, pois toda a tecnologia da estamparia vai ficar na prensa. Então, layout, espaço, ferramental, energia, a prensa, realmente ela muda completamente o conceito que até hoje vinha sendo aplicado nas estamparias. E Ricardo, um outro destaque interessante, tecnológico, é a Machino, né? Sim, a Machino são as máquinas, sem falsa modéstia, são as máquinas mais precisas do mundo, são máquinas muito especiais. Aqui na feira a gente tem um centro horizontal, dedicado, isso é uma exclusividade da Machino, ele é dedicado para a usinagem de alumínio injetado. São máquinas para altíssima produção e com tolerâncias muito, muito precisas. Quase que cirúrgico. Sim, exatamente, exatamente. Agora, sem contar esse mundo de empresas, Wecker, Tornos, Hyundai, muita coisa aqui. Não, tem muita coisa. A gente tenta abraçar o nosso cliente, oferecer todas as soluções que ele precise, né? Então, temos as máquinas da Hyundai aqui, que são máquinas para alta produção, são máquinas robustas. Tem de tudo aqui. É isso aí. Aqui, Grupo Benner, na Feimec. E a gente continua especial para o canal Band News. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. A Starrett, esta velha senhora supermoderna, de 140 anos de existência no mundo, 60 anos de Brasil, representada pelo Christian Arstein, que é o vice-presidente no Brasil e que tem um trabalho sensacional. É uma velha senhora de 140 anos, porém muito moderna, com tecnologias avançadíssimas. Exatamente. Estamos investindo muito no Brasil, trazendo novas tecnologias, além do nosso investimento que a gente faz nos Estados Unidos e na Europa. Então, estamos sempre inovando, sempre nos mantendo atualizados e aproveitando aqui a feira para lançar uma linha nova, muito ligado à indústria 4.0, com essa parte de automação. Então, a Starrett está inovando, mais uma vez, trazendo automação, tanto para a área de corte, como para a área de medição. É muito legal isso. Porque você tem aqui, junto, para demonstrar a competência da sua serra, o serviço também, né? Exatamente. Essa também é uma inovação que a Starrett está trazendo, é poder oferecer o serviço de medição ou o serviço de corte. Que pode ser robotizado, como estamos mostrando aqui, automatizado, ou pode também ser manual, no processo tradicional, né? Então, a gente conseguiu unir as duas principais áreas da nossa empresa, corte e medição. Quantos itens hoje nós temos na Starrett? Hoje nós temos mais de 5 mil itens. É uma linha muito extensa, é, investindo na nossa fábrica em Itu, ampliando, esse ano foi um ano grande de investimento. Investimos mais de 50 milhões de reais em ampliação da nossa fábrica. Nós tivemos que terceirizar o nosso CD para ocupar o espaço para trazer mais máquinas e contratar mais pessoas para ampliar a nossa produção. Então, essa comemoração de 60 anos para nós aqui no Brasil tem sido muito importante, um marco importante para a empresa e associado ao investimento que nós estamos fazendo no país. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso e a gente está à sua disposição, viu? Obrigado, muito obrigado. Especial para o canal Bande News. Até já. Olha, esta empresa nasceu há 12 anos com a expertise do mercado do automóvel, né? Nós estamos aqui numa sensacional demonstração de intralogística com a Translift, com o Jair Alves, que é o presidente da Translift. Que interessante esse trabalho que você faz aqui. Sim, sim. É bastante interessante, né? Como você mesmo disse, né? Nós viemos da indústria de automóvel, temos prestado, assim, relevante serviço para a indústria de automóvel. Tudo que tem de melhor, de novidade dentro das indústrias, vem primeiro na indústria de automóvel. Então, nós estamos trazendo toda essa expertise nossa para poder ofertar os nossos produtos dentro do mercado da intralogística. E é muito interessante. Aqui tem uma demonstração muito clara da eficiência da tecnologia 4.0, né? Exatamente. Hoje a tecnologia 4.0, ela chegou, na verdade, para unir os processos, né? Na verdade, é a internet das coisas, onde todos os equipamentos conversam com todos os equipamentos, né? De forma a você ter processos otimizados, você pode ter produtos diferenciados dentro do mesmo processo de massa, né? Simplesmente, né? Com a comunicação entre os equipamentos, né? E é muito legal, né? A eficiência comprovada e o custo-benefício na sua integralidade, né? É, o que nós objetivamos sempre é exatamente isso. É a eficiência, a produtividade relacionado com o ganho, né? Que é realmente a redução de custo, né? Para se criar empresas mais eficientes, né? E mais produtivas. Parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, viu? Obrigado, estamos à disposição. E a gente continua especial para o canal Bande News, até já! O programa fica por aqui, mas você continua viajando no nosso site, nas mídias sociais e voltaremos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados com lazer completo e ótima localização. Acesse revolucionimobiliária.com.br Incorporação e construção calas Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. Feiras e negócios. Um oferecimento Iaskawa. Soluções robotizadas inteligentes. Calas. Incorporações e construções. Sanko Espumas. Líder em qualidade. Roca Bar. O original. Agora no Shopping Iguatemi Campinas. E Acrimete. A criatividade é serviço da organização.